Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa última aula da semana. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Lembrando que segunda-feira nós não vamos ter aula porque é dia do aniversário do nosso município. Atrás de cada criança que acredita em si mesma está uma família que acreditou primeiro. Então, família, mais uma vez, parabéns para vocês que estão incentivando e orientando os seus filhos nessa aprendizagem para que eles acreditam na sua capacidade intelectual. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o nosso município. E a professora trouxe a imagem de duas fotos mostrando dois pontos diferentes da nossa cidade. E nossa tarefa de hoje é muito simples. Na atividade de língua portuguesa, vocês vão escolher o material que vocês têm em casa. Pode ser tinta guache, giz de cera, papel de recorte, como a gente usou na aula de matemática e artes da semana retrasada, que a gente fez um lindo desenho demonstrando a nossa casa, representando a nossa casa com figuras geométricas. Podem usar esse material também, se vocês ainda têm em casa. A única coisa que não é necessária é comprar. Se você tiver só lápis e cor, pode fazer o desenho só com lápis e cor. Pode ser num caderno, pode ser numa folha separada ou até numa cartolina. A criatividade é de vocês e o material é aquele que você já tem em casa para não precisar comprar. Então, a gente vai fazer um desenho aqui em homenagem ao aniversário da nossa cidade. De matemática, a nossa atividade de hoje traz três probleminhas bem simples. A gente vai fazer a leitura, fazer o cálculo nesse espaço aqui e colocar a resposta por escrito nesse espacinho aqui. A primeira, por exemplo, No início do ano letivo, a mãe de Priscila comprou para ela 17 lápis. Se ela perdeu 5 lápis, quantos lápis ela tem agora? Então, a gente já sabe que a minha historinha de matemática tem a personagem, que é a Priscila, que a mamãe dela comprou 17 lápis no início do ano e ela já perdeu 5. E eu preciso descobrir quantos lápis ela ainda tem. Então, eu vou pegar os 17 lápis e vou retirar os 5 que ela perdeu, armando a minha continha aqui. Se ela perdeu, a continha vai ser de menos. Vou encontrar a resposta e vou escrever aqui, ó, aqui nessa linha. Agora, ela tem o resultado que você encontrou, certo? A número 2 está falando que o Lucas tem 11 anos. E o irmão mais novo que ele é 3 anos mais novo. Quantos anos o irmão de Lucas tem? Se o Lucas tem 11 anos e eu quero saber quantos anos o irmão dele tem, eu vou pegar os 11 anos de Lucas menos os 3 anos, porque ele é 3 anos mais novo. Também uma quantinha de menos, que eu vou armar aqui, resolver e colocar a resposta. A última. A Camila tem um aquário. Ela compra um peixe novo a cada novo mês do ano. Quantos anos ela levará para ter 36 peixes? Se meu ano tem 12 meses e cada mês ela compra um peixinho, ela vai precisar de 3 anos, não é? Para conseguir conter 36 peixinhos no aquário. Então, meus amores, essa semana, nossa aula termina aqui. Espero que o final de semana que chega seja abençoado e que Deus nos conceda paz, tranquilidade e pessoas do bem do nosso lado, nos proporcionando sorrisos e momentos bons. Feliz fim de semana, feliz feriado, que segunda-feira a gente não vai ter aula e na terça-feira estaremos de volta. Um grande abraço e ficam com Deus!